Glória a Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa aqui vos cumprimento é a sua irmã Isabel Ferreira, boa noite para todos vocês. Os relógios marcam agora zero horas já desta quarta-feira, hoje dia 6 de setembro de 2023. Que Deus nosso Pai com a sua graça derrame sobre você, sobre a sua família, as mais ricas bênçãos dos céus. A Bíblia diz em Isaías 43, 13, que operando o Senhor quem impedirá, agindo o Senhor quem pode deter ou agir dele, ninguém. E nós estamos debaixo dessa cobertura espiritual, que a sobra do Onipotente vai trabalhar, vai cuidar, vai livrar, vai guardar as nossas vidas. Você que está me ouvindo no seu carro, aí no hospital, em casa, quem sabe voltando do trabalho, quem sabe indo agora para o trabalho. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar por você. Porque eu sei que Deus, Ele tem uma resposta para a sua família. Deus tem restauração, restituição. Deus pode fazer tudo novo, porque a última palavra vem da boca de Deus. Ore comigo agora e vamos falar com o Senhor nesta oração. Senhor meu Deus e Eterno Pai, maravilhoso, altíssimo, soberano e grande Deus. Deus de poder, Deus de maravilha, Deus de glória. Ó Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de bondade. Eu estou diante do Senhor, meu Pai, reconheço a minha pequenez, reconheço que sou pequena, reconheço que sou falha, reconheço que nada sou diante do Senhor, meu Pai. Mas necessito da sua presença, necessito da sua graça, necessito, Senhor, da sua compaixão. Meu Deus, olha para todos nós neste momento e nos cubra, Senhor, com o Teu sangue. Porque nós vamos entrar em batalha neste momento. Nós vamos entrar em guerra neste momento. Nós vamos entrar, Senhor, em um combate espiritual, meu Deus. Em que nós não vamos lutar com as nossas armas. Nós não vamos lutar com a nossa força. Nós não vamos lutar com as nossas estratégias, porque elas são falidas, elas são limitadas. Elas são, meu Pai, já conhecidas pelo nosso adversário. Mas nós lutaremos com a luta do Senhor. Nós lutaremos, meu Pai, com a misericórdia do Senhor. Nós lutaremos com a graça do Espírito Santo. Pois a Tua Palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Meu Deus, eu creio no Teu poder neste momento. Meu Deus, eu creio na Sua manifestação nesta hora. Meu Deus, a igreja está clamando. E eu me recordo quando Josafá, diante dos exércitos inimigos, quando Josafá, diante dos adversários, ele se vê cercado. Ele se vê em dificuldade. Ele se vê, meu Deus, em luta, em batalha. Mas Josafá vai clamar ao Senhor. E a Tua Palavra nos afirma dizendo, ó Deus. A Tua Palavra nos afirma dizendo, ó Pai, que naquele dia o Senhor desceu entre os Teus servos. E disse por intermédio do profeta Jaziel, que aquela peleja não era de Josafá. E nem tão pouco das mulheres e dos homens de Jerusalém. Mas que aquela peleja era do Senhor dos exércitos. Porque o Senhor iria diante deles. E aqui estamos nós, meu Pai. Estamos em um daquele que o Senhor está erguendo. Ninguém pode, Senhor, tirar a paz, a alegria daquele que está repousado debaixo da sobra do Onipotente. Meu Deus, eu creio, eu acredito. Eu estou certa, piamente, meu Pai. Que o Senhor nosso Deus nos livrará do perigo. O Senhor nosso Deus nos livrará da maldade. O Senhor nosso Deus nos livrará do projeto de Satanás. Nos cubra com Teu sangue. Nos esconda debaixo das Suas asas. Repreenda, Senhor, estas obras malignas que têm sido apresentadas de ano em ano, de mês em mês, de dia em dia, de semana a semana, para destruir essa pessoa. Essa pessoa que tudo para ela está fechado. As portas estão trancadas, cadeados foram colocados, muralhas foram erguidas para esta pessoa não alcançar a vitória. Mas nós cremos que o Senhor é Jeová Sabaô, o Senhor dos Exércitos. Nós cremos que o Senhor pode repreender, meu Deus, todo o poder da maldade, todo o poder da destruição. Senhor, envia os Teus anjos poderosos, assim como o Senhor enviou Miguel, ó Pai, para prelejar por Daniel, porque Gabriel estava sendo impedido de trazer as boas novas. Meu Deus, envia os Teus exércitos celestiais, porque muitos confiam em seus braços, mas maldito é o homem que confia no homem. Hoje nós nos posicionamos como servos aos pés do Senhor. Nós nos posicionamos como servos para atender a Sua voz e o Teu chamado. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Eu confio em Ti, eu acredito em Ti, eu espero em Ti. Meu Deus, eu deleito-Te na Tua presença, pedindo ao Senhor neste momento a Sua bondade, pedindo ao Senhor neste momento a Sua misericórdia, que neste momento, meu Pai, todas as forças da maldade sejam destruídas, todas as forças da maldade sejam queimadas, todas as forças da maldade sejam lançadas por terra. Repreenda, Senhor, esta macumba que vem fazendo efeito nessa família a um longo prazo. Repreenda, Senhor, esta obra de macumba. Meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que é vítima de obra de macumba, que seja repreendido agora, que seja queimado agora, e seja destruído, Senhor, neste momento. Repreenda, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado destruir esta pessoa, que seja repreendido agora, que seja lançado por terra neste momento. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa repreender, meu Pai, todo espírito maligno, que o Senhor possa repreender todo espírito satânico, Senhor, e jogar por terra as doenças que vêm por intermédio de bruxarias. Meu Deus, lutas, guerras, pelejas, batalhas, que vêm por trabalhos espirituais da maldade. Esta pessoa, meu Deus, que ela está cercada, ela se sente, meu Pai, vítima, ela se sente enfeitiçada, ela se sente macumbada. Esta pessoa que tem dramas familiares, tem inimizades, tem problemas seríssimos na saúde. Meu Deus, eu creio agora que o Senhor, com o Teu poder, pode esmagar a cabeça da serpente. Eu creio neste momento que o Senhor, com o Teu poder, pode trazer, meu Pai, à tona toda obra do diabo e esmagá-la debaixo dos Teus pés. A Tua palavra diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se há alguém que está orando conosco, meu Pai, se há alguém que está clamando conosco, meu Pai, e esta pessoa está sendo vítima de obra maligna, eu creio no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu creio no poderoso sangue de Jesus Cristo. Eu creio no poder da Sua palavra, que as barreiras estão caindo. Senhor, esta pessoa não vai sentir mais esta dor de cabeça, esta pescora. Que esta família, meu Deus, não venha ir ao fracasso, mas toda obra de macumbaria, tudo que o diabo ganhou, seja, meu Pai, nas encruzilhadas, seja nas matas virgens, seja, meu Deus, no cemitério, aonde quer que seja. O Senhor não está limitado a lugar. E assim como o Senhor tomou a vida do profeta Eliseu, meu Deus, e a Tua palavra diz que o Senhor deu a porção dobrada do Teu Espírito. Dá a este homem, dá a esta mulher que está orando, a porção dobrada do Seu Espírito. E que todo espírito de feitiçaria seja repreendido. Todo espírito de bruxaria seja repreendido. Demônios que atrapalham casamentos, demônios que atrapalham vidas financeiras, demônios que atrapalham vida material, demônios que atrapalham vidas, Senhor, material, financeira, profissional, saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus, saiam em nome de Jesus Cristo. Solte o corpo desta pessoa, Espírito de depressão. Solte o corpo desta pessoa, Espírito de tristeza, Espírito de morte. Solte o corpo desta pessoa agora. Você que lança esta pessoa nas drogas, você que lança esta pessoa no álcool, você que coloca para esta pessoa o desejo de se prostituir. O Senhor te repreenda agora, Satanás. O Senhor te repreenda agora. Saia deste corpo em nome de Jesus. Saia deste corpo em nome de Jesus. Saia deste corpo em nome de Jesus Cristo. Que seja amarrado todos os demônios. Que seja amarrado todas as obras da maldade. Que seja amarrado todo o Espírito das trevas. Que seja amarrado todas as obras do diabo. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, repreenda este mal que tranca as portas. Repreenda este mal, meu Deus, e faz esta pessoa, meu Deus, não conseguir nada. Que seja repreendido agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Peleja por esta pessoa neste momento. Peleja por esta pessoa neste instante, meu Pai. Peleja por esta casa e por esta família. Peleja, meu Deus, por este lar. Abre as portas financeiras para esta mulher. Abre as portas financeiras para este homem. Abre as portas financeiras para esta família. Abre as portas financeiras, meu Pai. Pois a Tua palavra nos diz, Senhor. A Tua palavra nos fala que o operando, Senhor, quem impedirá. Agindo, Senhor, quem impedirá. Que todo o mal seja desfeito agora. Senhor, desfaz este trabalho que foi feito para esta mulher não chegar a lugar nenhum. Desfaz este trabalho que foi feito para esta mulher largar o seu marido. Desfaz este trabalho que foi feito para esta pessoa, meu Pai, morrer em cima de uma cama. Que seja repreendido agora. Que seja destruído agora. Que seja amarrado agora. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio na libertação que vem do Espírito Santo. Eu creio na transformação que vem do Espírito Santo. Eu creio que o sangue de Jesus tem poder para derrotar estes demônios. Que esta pessoa seja livre desse vício. Esse filho que bebe, Senhor. E esta mãe está completamente desorientada. Por causa da procedência deste filho. Senhor, este marido que amava tanto a sua esposa. Essa esposa que amava tanto o seu marido. Mas de um tempo para cá, Senhor. Esse casal está se odiando. Esse casal está lutando para se tolerar. Seja repreendido agora. Todo o espírito das trevas. Saia Satanás de dentro desta casa. Saia de dentro deste quarto. Saia deste corpo. Saia da saúde desta mulher. Saia demônio da bruxaria. Saia demônio da feitiçaria. Saia demônios enviados na madrugada. Demônios enviados em sonhos. Demônios enviados para onde quer que seja. Está repreendido agora. Senhor, aonde o diabo liberou maldições. Libere bênçãos. Aonde o diabo bloqueou vitórias. Abre as compostas. Sangue do Cordeiro. Senhor, cubra hoje este querido ouvinte com o sangue do Cordeiro. E que as portas do inferno não prevaleça. Nós te repreendemos, Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Tranca a rua do inferno. Saia em nome de Jesus Cristo. Espírito da miséria. Saia em nome de Jesus Cristo. Espírito de contenda nas casas. Saia em nome de Jesus Cristo. Espírito de miséria. Saia em nome de Jesus Cristo. Todo espírito satânico. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, envia os teus anjos agora para nos guardar, ó Pai, envia os teus anjos agora para nos livrar, pois está escrito que o que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansará. E eu estou certo que vamos descansar nas suas asas, eu estou certo que debaixo das suas asas nós estaremos seguros, que esta pessoa se veja livre agora de toda corrente espiritual, de toda flechada espiritual, de toda morte espiritual. Meu Deus, encha nossa casa com a sua glória, envia, Senhor, os teus anjos, pois nós cremos, e a tua palavra disse, cremos, veremos a glória de Deus, nós cremos em nome de Jesus Cristo, que o diabo será derrotado, que o diabo será vencido, que o diabo será destruído. Nós clamamos ao Senhor neste momento, porque o Senhor é o Deus que por nós tudo executa, o Senhor é o Deus que por nós tudo faz, o Senhor é o Deus que por nós tudo opera, que neste momento, Senhor, a tua boa, a tua perfeita, a tua agradável mão esteja. Mas eu creio que o Senhor pode arrancar este mal, o Senhor pode repreender, meu Deus, este mal estar no corpo desta pessoa, arranca esta dor na cabeça, arranca, Senhor, esta dor, meu Pai, que está vindo dia após dia, e tentando destruir esta pessoa, tentando destruir esta casa, tentando destruir este lar, meu Deus, a poder no sangue de Jesus Cristo, a poder no sangue de Jesus Cristo, para repreender todo o mal, para repreender toda a nuvem maligna, para repreender toda a obra satânica, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor possa visitar esta pessoa, que neste momento, Pai, o Senhor tire as cadeias, as algemas, os grilhões, que prende esta pessoa a um sentimento de inferioridade, a um sentimento que ela não é amada, que ele não é amado, e com isso, essa pessoa tem buscado refúgio na bebida alcoólica, essa pessoa tem buscado refúgio nos vícios, essa pessoa tem buscado refúgio no álcool, na bebida, a vontade do diabo, Senhor, é destruir esta pessoa, a vontade de Satanás é acabar com esta mulher e com este homem, mas nós estamos convictos, meu Pai, que todas as obras do diabo cairão por terra, em nome de Jesus Cristo, que todas as obras do diabo não resistirão ao fogo que sai diante da face do Senhor, cerca, meu Deus, a minha casa, cerca, meu Deus, a minha vida, meu Deus, que neste momento o Senhor abençoe a minha vida, e a vida, Senhor, de meu esposo, repreenda toda a retaliação do diabo contra nós, meu Pai, repreenda toda a retaliação do inimigo contra as nossas vidas, meu Deus, que o Senhor venha repreender toda nuvem de demônio, Senhor, toda oferenda contra nós, meu Deus, todo o laço preparado, toda a artimanha do maligno, meu Deus, esconda-nos da fúria do diabo, debaixo das suas asas, esconda as nossas vidas, debaixo das suas asas, esconda a nossa casa, meu Deus, nós não confiamos na força de nossos braços, nós não confiamos na nossa capacidade moral, espiritual ou física, mas nós confiamos que o Senhor é aquele que fará, Senhor, com que os demônios fujam adiante de nós, o Senhor diz na tua palavra, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, em escorpiões, abençoe, meu Pai, a cada um, Senhor, derramando a sua bênção, derramando o seu milagre, que essa pessoa se veja livre dessa força da maldade, que essa pessoa se veja livre dessa força diabólica, que essa pessoa se veja livre desse espírito maligno, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, alcance, meu Pai, esta mulher, que, Senhor, ela já desistiu até da própria vida, alcança essa pessoa, meu Pai, que desistiu, meu Pai, de servir ao Senhor, porque tantas provas, mas a partir de agora, essa pessoa vai entender, meu Pai, que ela não pode abandonar a sua cruz, ela não pode abandonar aquele que rege a nossa vitória, ela não pode te abandonar, meu Pai, porque sem o Senhor, nós estamos nas garras do diabo, mas nas mãos do Senhor, nós estamos em um alto lugar, nós estamos, meu Pai, em um lugar de tranquilidade, nós estamos em um lugar de paz, em um lugar de bênção, toque as nossas vidas, meu Pai, e resplandeça a Tua luz sobre o nosso rosto, toque as nossas vidas, meu Pai, e resplandeça a Tua glória em nossas vidas, meu Pai, nós te pedimos neste momento, Pai, ajuda, meu Pai, essa pessoa, ajuda, meu Pai, toda essa família que está orando agora, o Senhor pode ficar nesta família, o Teu sangue tem poder, Senhor, para restaurar este lar, o Teu sangue tem poder, Senhor, para restaurar toda esta casa, que as barreiras caiam agora, que os demônios fujam agora, saia daí agora, espírito do vício, saia daí agora, espírito de crime, este demônio que foi enviado para caminhar ao lado deste homem, este demônio que foi enviado para caminhar ao lado desta mulher, meu Deus, queima este demônio, queima esta opressão diabólica, queima, Senhor, esta opressão satânica, meu Pai, que essa pessoa se veja transformado, que essa pessoa se veja curado, que essa pessoa se veja restaurado, Senhor, essa pessoa que não conseguia emprego, faz essa pessoa conseguir emprego, essa pessoa que não conseguia, meu Pai, nada na vida, que a partir de hoje ela consiga portas de emprego, oportunidades, que essa pessoa venha ter, meu Pai, do bom e do melhor, que essa pessoa, meu Pai, tenha uma vida tão próspera, uma vida tão abençoada, uma vida tão repleta, uma vida tão completa, Senhor, que nada falte para esta família, que nada falte para esta casa, que nada falte para este lar, oh meu Deus, abençoe esta vida poderosamente, abençoe este lar, Senhor, abençoe esta casa, coloque as tuas mãos sobre esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, da saúde, Senhor, da força, repreenda esta obra de macumbaria, que quer deixar esta pessoa louca, que quer deixar esta pessoa perturbada, que deixa esta pessoa nervosa, que deixa esta pessoa sem força, sai daí agora, Satanás, em nome de Jesus Cristo, saia deste corpo agora, saia deste organismo agora, saia desta saúde agora, saia da vida desta mulher, saia da vida deste homem, saia agora deste corpo, meu Deus, visita agora esta pessoa, visita agora a mente, a alma, visita a vida desta mulher, repreendendo todo o mal, que o Senhor venha dar força para todos, oh Pai, arrancando os demônios, que o Senhor venha dar força a todos, repreendendo os espíritos das trevas, meu Deus, que a bênção do Senhor venha, e venha sobre esta mulher com muitas vitórias, tira o nome dela da macumba, tira o nome das mãos dos bruxos, dos feiticeiros, tira o nome dela das mãos, meu Pai, dos macumbeiros, tira o nome desta pessoa das garras de Satanás, que as portas do inferno não prevaleça, que esta pessoa se veja liberta, curada, restaurada, renovada, que esta pessoa se veja livre, Senhor, de toda maldade, coloque as suas mãos, oh Pai, e resplandeça a sua luz sobre esta pessoa, coloque as tuas mãos, meu Pai, e resplandeça a tua glória sobre esta casa, coloque as tuas mãos, meu Pai, e resplandeça a tua presença dentro deste lar, porque eu sei que a macumba não vai resistir, a bruxaria não vai resistir, a feitiçaria não vai resistir, sai a Satanás, em nome de Jesus Cristo, sai de dentro desta casa, sai deste corpo, sai desta mente, sai do corpo desta criança, deste jovem, neste adolescente, sai do corpo desta família agora, Espírito destruidor, Espírito devorador, Espírito migrador, Espírito das trevas, sai em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus Cristo, oh Deus, eu creio no poderoso nome, no poderoso sangue de Jesus Cristo, para repreender toda obra do diabo, para repreender toda obra de macumba, para repreender toda obra de bruxaria, esconda-nos debaixo das suas asas, esconda a minha casa debaixo das suas asas, esconda a minha família debaixo das suas asas, meu Deus, eu quero neste momento, Senhor receber dos céus, o grande livramento, não apenas para mim, mas para todas as famílias que oram comigo agora, não somente para mim, Senhor, mas para todos que neste momento, estão dobrando os teus joelhos, estão se curvando na presença do Senhor, estão orando ao Deus que tudo pode, estão orando ao Deus que tudo vê, estão orando ao Deus que tudo contempla, Senhor, repreenda todo o trabalho feito, repreenda toda oferenda entregue, repreenda todo o dardo inflamado do adversário, esconda-nos debaixo das suas asas, esconda-nos debaixo da sua misericórdia, esconda-nos debaixo da sua compaixão, Senhor, até que passe a fúria do nosso adversário, repreenda todo o espírito maligno, demônios enviados na madrugada, para perturbarem famílias, para perturbarem lares, demônios que vêm na madrugada, para perturbar sonhos de pessoas, para perturbar a saúde das pessoas, para perturbar o corpo das pessoas, meu Deus, arranque nossa saída, o Senhor protegerá o lugar onde estamos com os nossos pés, o Senhor abençoar aonde nós pisarmos com os nossos corpos, Senhor, dá-nos o teu livramento, desfaça, meu Deus, este mal que foi feito para prejudicar o caminho desta pessoa, desfaça este mal, Senhor, que foi feito para deixar esta pessoa louca, que foi feito para deixar esta pessoa perturbada, este mal que foi feito para deixar esta pessoa completamente perdida, Senhor, Senhor, teu sangue há poder agora, quando os homens não têm mais solução, a tua palavra diz que o Senhor vem do céu com a resposta, o Senhor vem do céu, meu Deus, com o livramento, o Senhor vem do céu, meu Pai, com a palavra certa, o Senhor traz vida, traz abundância, traz prosperidade, o Senhor traz multiplicação, meu Pai, que neste momento as tuas mãos venham, Senhor, para desfazer esta oferenda, esta pessoa, meu Pai, que é vítima dos demônios, esta pessoa que é vítima de obra maligna, meu Deus, Senhor, tem misericórdia agora, está escrito na sua palavra, que os que confiam no Senhor não serão confundidos, não deixe a sermã passar uma luta, que não é luta, é macumba, não deixe a sermã passar uma luta, Senhor, que isso não tem nada a ver com provação, meu Pai, mas isso tem a ver com feitiçaria, Senhor, não deixe esta pessoa viver dias de morte, dias de doenças, dias de enfermidade, dias de catástrofes, dias, meu Pai, de tragédia, porque o diabo assim deseja, não permita, meu Pai, pois nós confiamos no poderoso sangue de Jesus, nós confiamos no nome poderoso do Senhor, nós confiamos, meu Pai, sim, Senhor, porque nós cremos, que este demônio sairá dos nossos caminhos, este demônio sairá dos caminhos desta mulher, esta mulher é uma bendita de Deus, este homem é um eleito de Deus, esta pessoa, meu Pai, é um verdadeiro vencedor, e eu sei que esta bruxaria não terá efeito, Senhor, faça hoje esta pessoa ser livre, ainda que pareça, que esta pessoa esteja completamente desorientada, meu Deus, faça esta pessoa ser livre, ainda, meu Deus, que aparentemente, esta pessoa não se veja livre, a libertação é espiritual, que neste momento, Senhor, venha, meu Pai, para abençoar esta pessoa, que neste momento, Senhor, venha, Senhor, para honrar esta família, e para honrar toda esta casa, Senhor, destrói, neste momento, estes demônios, que se alimentam de oferendas, estes demônios, meu Pai, que ganham tantas coisas, para destruir família, Senhor, enquanto nós oramos, tira o nome desta pessoa, das encruzilhadas, tira o nome desta pessoa, das matas virgem, tira o nome desta pessoa, da boca deste sapo, tira o nome desta pessoa, Senhor, desta estrada, completamente sem saída, o sangue de Jesus, tem poder, para te repreender, Satanás, fora de dentro, desta casa agora, fora de dentro deste lar agora, o Senhor te repreenda, macumba, o Senhor te repreenda, bruxaria, o Senhor te repreenda, feitiçaria, o Senhor te repreenda, Satanás, liberta esta pessoa, meu Pai, liberta esta pessoa, meu Deus, esta pessoa que tem pesadelos, esta pessoa que vê vultos, esta pessoa que ouve vozes, essa pessoa, meu Pai, que infelizmente, alguém está planejando, a sua queda, alguém está planejando, a sua derrota, alguém está planejando, o seu fracasso, alguém está planejando, meu Pai, ver esta pessoa, completamente arruinada, mas o que diremos, acerca de todas, essas coisas, o Senhor está saindo, em lares, o anjo do Senhor, está saindo, em casas, o anjo do Senhor, está saindo, Senhor, para libertar, esta pessoa, este homem, que não tinha paz, a partir de hoje, traga paz, para a vida dele, essa pessoa, que não tinha, Senhor, alegria, que a partir de hoje, esta pessoa, receba alegria, completa, essa pessoa, que não tinha, felicidade, Senhor, que a partir de hoje, essa pessoa, sinta, Senhor, o quão maravilhoso, é o Senhor, e quão grandes, são as suas promessas, meu Deus, magnifica o seu nome, exalta, Senhor, o teu nome, fortaleça, as nossas vidas, derrame, sobre nós, o teu poder, meu Pai, e faça brilhar, na nossa vida, a sua luz, faça brilhar, na nossa vida, a sua presença, faça brilhar, na nossa vida, a tua graça, Senhor, eu quero mais, da tua presença, eu quero mais, do teu espírito, eu quero mais, da tua unção, eu quero mais, da sua autoridade, eu quero mais, da virtude, do poder, do Espírito Santo, quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões, parte agora, aquilo, que prendia o filho, dessa irmã, nas drogas, que prendia o marido, no adultério, Senhor, parte aquilo, que prendia, essa pessoa, no álcool, na perdição, meu Deus, ó Deus de poder, abençoe esta casa, meu Pai, ajuda essa família, coloque o teu anjo, com a espada, desembanhada, aí, aonde essa pessoa está, coloca o teu anjo, aí, com a espada, desembanhada, aí, aonde essa pessoa vive, aonde essa pessoa mora, coloca o teu anjo, com a espada, desembanhada, aí, aonde essa pessoa, habita, meu Pai, porque o que habita, no esconderijo, do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o descansará, eu estou certa, meu Pai, eu estou certa, da sua misericórdia, eu estou certa, da sua graça, eu estou certa, da sua compaixão, eu estou certa, da sua ajuda, eu estou certa, da sua bondade, meu Deus, que neste momento, Pai, o Senhor, faça uma obra, extraordinária, que neste momento, meu Deus, o Senhor, faça uma obra, tremenda, dentro desta casa, uma obra, tremenda, no meio dessa família, destruindo o Senhor, as maldades, trazendo a cura, do corpo, trazendo a cura, da alma, trazendo a cura, do espírito, trazendo a cura, para a vida, desta mulher, e deste homem, nós cremos, na grande libertação, nós cremos, na transformação, meu Deus, entra neste casamento, que não está dando certo, entra nesta união, que já não vai mais, para frente, entra meu Pai, nessa história, que infelizmente, parece, que vai ter um final triste, o Senhor, é o único Deus, o Senhor, é o único Senhor, o Senhor, é poderoso, na batalha, tremendo, na guerra, o Senhor, é o Senhor, dos exércitos, estabeleça, a tua justiça, estabeleça, o livramento, estabeleça, a paz, estabeleça, a cura, Senhor, que cada pessoa, agora, receba, do alto céus, a purificação, do seu pecado, a purificação, da sua iniquidade, a purificação, da sua transgressão, a purificação, meu Pai, de tudo aquilo, que lhe atrapalhava, Senhor, venha trazer, a restituição, restituição, de uma família, abençoada, restituição, de um casamento, unido, traga, restituição, meu Pai, sobre a vida, financeira, sobre a vida, sobre a vida, conjugal, traga, Senhor, a abundância, sobre os celeiros, desta pessoa, que o devorador, não tenha lugar, que a miséria, não tenha lugar, que o destruidor, não tenha lugar, Senhor, eu creio, no livramento, Senhor, eu creio, na paz, Senhor, eu creio, na cura, Senhor, eu creio, no milagre, eu creio, nesta pessoa, nós estamos, clamando a ti, porque tu és, a ressurreição, e a vida, e ainda que esteja, morto, viverá, traga, Senhor, a prosperidade, traga, Senhor, a abundância, traga, Senhor, a multiplicação, traga, Senhor, a felicidade, traga, Senhor, alegria, traga, Senhor, a paz, traga, Senhor, a vitória, que só o Senhor pode dar, traga, Senhor, a vitória, que só o Senhor pode entregar, em nome de Jesus Cristo, abençoe essa família, abençoe a minha família, abençoe esta casa, abençoe este lar, abençoe a vida desta pessoa, e que nunca mais, ó Pai, as coisas venham a paralisar, por causa da macumba, que nunca mais, na vida dessa pessoa, nada pare, por causa da feitiçaria, nada pare, por causa da bruxaria, mas pelo contrário, que sejam fortificados, revestidos, renovados, e abençoados, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, todo o mal, saia em nome de Jesus, 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 que toda a obra do diabo, seja amarrada agora, para a glória do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, diga assim, toda a ferramenta, preparada, contra mim, não prosperará, toda a ferramenta, contra a minha casa, e contra a minha família, eu repreendo agora, pelo poderoso sangue de Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, que Deus te abençoe, que você e a sua família, seja livre, assim como um pássaro, que escape do laço, do passarinheiro, que vocês possam escapar, pelo poderoso sangue do cordeiro, receba a libertação completa, e tome posse, e tome posse, porque Deus já está levantando muitas pessoas, para viverem uma vida de vitória, fiquem na paz, e que Deus te abençoe.